O encontro entre membro-governo realiza a sala auditória do Cairala Xanana Guzmão e o Ministério de Finanças. Aprova o projeto de decreto-lei com a criação de suplemento remuneratório para o funcionário do agente, trabalhador e a administração pública para o serviço de prevenção e controle do Covid-19 durante a vizência de estado de emergência. A ministra de Finanças Interina Sara Lobobrides Ateten decreto-lei-nese da fixa-lei montante-gira-me a atribuir mas permite-se que o governo apresenta-lei o falo que o regulamento ruma foi embele atribuir. O governante-lei-atutan montante-gira-me a atribuir para o funcionário do agente, trabalhador e a serviço de controle do Covid-19 durante o estado de emergência. O risco-gira-me a trabalhador. O ministro de Finanças Interina Sara Lobobrides Ateten primeiro-ministro apresenta proposta decreto-lei-ida em BEMAC-ATU atribui suplemento remuneratório para funcionários, agentes, trabalhadores, a administração pública em BEMAC presta-se a minha atividade durante a vigência ou se a estado de emergência. A atividade-se mesmo relaciona-ho a prevenção e o combate contra o Covid-19. Portanto, o decreto-lei-nese da fixa-lei-nese da montante-gira-me a atribuir. Mas bem, a permite-se que o governo apresenta-lei o falo que o se regulamento ruma. A atividade-gira-me a atribuir a montante-gira-me a atribuir o risco-gira-me a trabalhadores-gira-me a reta. Por exemplo, a gente tem o risco-gira-me a atribuir o risco-gira-me a atribuir o Covid-19, mas são profissionais de saúde e defesa e segurança. Nós trabalhadores-gira-me a atribuir o risco-gira-me a atribuir o risco-gira-me a atribuir o risco-gira-me. Nós trabalhadores-gira-me a atribuir o risco-gira-me a atribuir o risco-gira-me a atribuir-me a atribuir. Então, a gente tem o risco-gira-me a atribuir. Então, o decreto-lei-nese da fixa-lei-me a atribuir o risco-gira-me a atribuir o risco-gira-me a atribuir. fixa na minha montante. Eu sei que é o gabinete de primeiro-ministro, o gabinete jurídico, o Finanças Rarê, a maneira que, em vez do Ministério de Líder, eu me apresenta, então, finanças, atribuição muito com o gabinete de primeiro-ministro, mas se prepara, prepara até o diploma aí, depois eu me define que era a minha montante, a instituição também, mas se reta a consideração e a atribuição de suplemento. Entretanto, o projeto decreto-lei nesse Haruka, a Presidente da República, Rodi Promulga, a Fuenbeledefini montante, no banquira a tua atribui, precisa decidir liu-ru-si Conselho-Ministro. Jacinta Gonçalves, Ferdinand Soares, GMN